Nova Era Games. Jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do Código aqui galera. E hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera. Dessa vez aqui pra mais um episódio do nosso MTC aqui do Black Ops 2, beleza? Então vamos lá pra mais um episódio. E dessa vez aqui, no último episódio a gente jogou com essa classe aqui de Type 25. Se eu não me engano a gente jogou com essa de FAO também um pouquinho. Hoje a gente vai jogar um Free For All de PDW galera. E hoje galera, o episódio vai ser uma partida só mano, porque pra quem não sabe o algoritmo do YouTube mudou. Então velho, postar vídeo muito longo cara, prejudica muito o canal galera. Então eu vou trazer vídeos mais curtos sempre de uma partida, espero que vocês entendam cara. Vamos tentar bater 300 likes aí. Se você apoia o canal, já deixa o like agora pra tá ajudando. Como eu só... Será que eu coloco silenciador? Vou colocar silenciador cara. Não fica muito bom, mas eu vou colocar silenciador. Vou com... Calma, vou com a vida após a morte aqui. Mas como eu vou jogar Free For All, eu vou botar Passaralho e Sentinela. Então eu vou dar um corte, vou procurar a partida e quando eu achar, eu volto, beleza? Então aguardem aí. Aí galera, voltamos aqui no mapa standoff. Não sei se a partida vai tá no começo. Vamos dar uma olhada e vamos lá galera. PDW do poder. Uma arma que lá no lançamento do Black Ops 2 era muito forte. Eles acabaram nerfando ela. A partida tá no começo. Só que olha esse lagger. Meu Deus. Tá muito lagado. Mas beleza. Aquele primeiro kill lá era pra eu ter morrido. O lagger me ajudou lá naquele kill. Vamos lá galera, vamos tentar arrumar alguma coisa. Ah, é gringo, colombiano, olha só. Comecei muito bem, acabei morrendo duas vezes aqui, rapaz. Mas faz parte, né cara. Aquele cara tá campeando aqui, velho. Eu tenho que diminuir minha sensibilidade. Cada vez eu diminuo mais, cara. Eu fico muito tempo sem jogar, então... Minha mira não tá mais lá aquelas coisas. Morre aí, ô colombiano. Eu não sei onde é que aquele cara que eu tinha visto foi, velho. Porque ele sumiu lá do nada. Olha se ele vai nascer aqui. Sala tá cheia? Tá cheia, cara. Mas cadê os caras? Ó, nasceu alguém aqui. Meu Deus, olha esse lagger. Puta que pariu, cara. Sorte que esses caras são ruins, mano. Achei uma salavagada aqui, mas esses caras são ruins demais. Vamos tentar pegar o A-V aqui rapidinho. Mano, não sei por que esses caras não tão nascendo aqui, velho. Será que tem alguém aqui? Não tem. Vamos subir aqui na casinha e ver se a gente pega alguém. Cadê os caras, velho? Cadê os caras, meu? Ah, tem aqui, ó. Campeirando, ó. Será que é porque ele tava ali que não tava dando respawn lá atrás? Não sei. Eu sei que faltou um kill pro A-V. Eu não quero morrer. Matei, beleza. Peguei o A-V. A PDW não é tão ruim, cara. Eles nerfaram ela, mas ela continua uma arma muito boa, cara. Morre. Beleza. Ó, o cara nasceu aqui. Morre. Ah, meu Deus. O cara me acertou essa porra de machadinho, cara. É pegar minha sentinela ali. Passaralho, levou o cara. Tem uns caras aqui. Cadê? Cadê, meu parça? Não vai dar pra pegar aquele cara lá, velho. Meu A-V já acabou. Matei o colombiano de novo. Ele vai nascer aqui atrás. Não nasceu. Será que ele nasceu aqui? Também não. Cadê os caras, velho? Opa! Meu Deus, tem um cara nas costas. Ai, 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 não, velho. Ai, eu ratei, mas eu não imaginava que ele desgraçado ia tocar aquela porra lá em mim, cara. Tem um cara aqui. Beleza, já levei dois. Vamos lá. Pegar esse MP7 aqui. Meu Deus, não, 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 não. Caralho, ele já toca duas já logo, né, velho. Que maluco. Palmo no cu, cara. Será que ele nasceu aqui? Mano, eu não sei o que que tá acontecendo com esse respawn, velho. Hoje eu não tô manjando nada no respawn, velho. Tem um cara aqui. Vamos tentar dar uma andada por outros lugares aqui, porque hoje o respawn não tá pra nós, velho. Se a gente pega o carinho vindo aqui, vem. Vem, 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 cara. Não vai vir, então vamos tocar nosso passaralho lá. Opa! Tá de 12. Ah, pensei que ia me matar. Na hora que eu já tinha pulado, depois que eu fui ver que ele tava de 12. Aí já era tarde demais. Tem ninguém. Opa, tem um cara aqui. Mano, esse cara toca duas granadas, velho. Que maluco desgraçado, velho. Mas tamo indo bem, cara, tamo indo bem. Tem um cara aqui dentro. Subiu aqui em cima. Ah, não. Ah, balsimbete, desgraçado. Sempre me mata essa bosta. Vamos lá soltar nosso stricto 17 para 5. Meu Deus, cara. Agora minha mira foi ruim, cara. Mas esses caras tão ladrados, velho. Cê é loiro. Ah, de novo, cara. Mano, sem escutar o som do jogo é foda. Porque daí eu não escuto a balsimbete, cara. Eu sempre morro pra essa porcaria. A não ser que eu veja ela, né. Meu Deus. Meu Deus. Fiquei sem bala. Vou ter que subir lá. Matei. Não deu certo. Vamos ver se eu pego o cara aqui. Cadê ele? Vamos botar nossa sentinela aqui, então. Beleza. Cadê aquele cara que tava aqui, mano? Será que ele tá aqui? Ah, 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 ah. Camper. Vai camperar? Ah, não, cara. Ó, liberei uma mira pra PDW. O cara vai nascer aqui. Ele já toca duas logo já pra fuder a gameplay. Cadê o cara? Já peguei outro passarado. Vamos tocar lá. De repente já dá pra pegar outra sentinela aqui rapidinho. Ia dar, né, cara. Se o cara não der esse respawn nas nossas costas de LMG com radar, né, velho. Meu Deus. Morre. Nossa, eu pensei que ele tava de KSG, cara. Vamos pegar ele aqui, ó. Tentando destruir minha sentinela, ô. Morre aí, trouxa. Trickshot. Só faltou ser a final kill. Vamos tentar dar o trickshot aqui, então, velho. Ah, acabou, gurizada. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa aquele like. Favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário se acharam desse episódio. 30 barra 9. Não foi uma das melhores gameplays. Galera, espero mesmo que vocês entendam, cara, que postar duas partidas, vídeo longo no canal prejudica demais o crescimento do canal. Então, espero que vocês entendam. Vamos tentar bater 300 likes nesse vídeo aqui pra tá ajudando o canal aí. E eu queria agradecer demais aí a todo mundo que vem se inscrevendo no canal aí. Chegamos à marca de 32 mil inscritos. E eu vou mandar um salve pra um cara aqui que esse dia ficou mandando mensagem pra caramba de mandar salve pra ele. Esse cara aqui, ó. M-R-C-L-G-R-C. Manda um salve no próximo vídeo. Então, salve aí, cara. É nóis. Um abraço a todos, galera. Valeu, falou e... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.